Olá amigos, que Deus os bendiga de uma maneira grandiosa. Estamos em preparação para este lunes 1º de maio. Estamos aqui em nossa programação de La Nação de Vencedores. E eu quero compartilhar este versículo que está escrito em Salmos, capítulo 1º, ele versículo 2 e ele versículo 3, que diz assim, Senão que em la lei del Senhor está a sua delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como um árbol plantado junto a corrientes de águas, que dá su fruto em su tempo, e sua honra não cai, e todo lo que há se prosperará. Uma vez que a pessoa faça um pacto com Deus, um pacto com Su Palavra, e é o que estaremos realizando este 1º de maio, com a entrega do anígio. Uma vez que a pessoa faça esse pacto com Deus, tudo o que há se prosperará. Suas mãos serão bendecidas. Lo que usted ponga las manos, em donde usted ponga las manos, habrá prosperidade. Esta é a propuesta a ser uma aliança com Deus, a ser um pacto com Deus. Ele versículo 3 me chama a atenção porque digo assim, Su honra não cai, e todo lo que há se prosperará. Amigo, amiga, donde usted ponga las manos, habrá prosperidade. O poder de Deus se manifestará em sua economia neste lunes, 1º de maio, uma vez que usted haga este pacto, esta aliança com este Deus Todo-Poderoso. Em todas as iglesias universais que estão esparcidas por o país, e aqui em nosso Templo de la Fé, na Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas e la Estación del Metro Artigas, estaremos em todos os horários, pero em especial 3 da tarde, em uma gran concentração de fé e milagros. Participe e sua economia saldrá adelante. Que Deus os bendiga e hasta na próxima oportunidade.